Agora com essa informação que já abriu o programa, muita gente com o coração na mão, ansiosa, calma, eu já vou, já vou botar a matéria no ar. Alunos do Colégio Militar de Maringá, eu vou contar já pra você que participaram, foi uma simulação de incêndio lá na instituição, tá? Pode ficar tranquilo aí que não foi nada de grave não, foi uma simulação. Passaram 45 dias se preparando pra essa atividade e hoje a nossa equipe acompanhou. Matéria no ponto, pode liberar. Um barulho ensurdecedor. É sinal de que o prédio precisa ser abandonado com urgência. Em poucos minutos, estudantes, professores e funcionários deixam o 4º Colégio da Polícia Militar, antigo Colégio Estadual João XXIII. É preciso pressa, mas sem correria o tumulto. Em uma das salas, muita fumaça. O princípio de incêndio foi em uma das salas da área administrativa, mas pode ter vítima lá dentro. Os bombeiros são chamados e em 9 minutos chegam à escola. Um aluno é encontrado no local. O adolescente está sufocado pela fumaça e recebe os primeiros atendimentos. Outros dois estudantes também acabaram inalando fumaça. Mas calma, por mais real que tudo possa parecer, este é um treinamento do plano de abandono do programa Brigada Escolar. Nós planejamos que três alunos seriam retirados do corpo de alunos sem o conhecimento do professor e nem dos próprios colegas. E aqui, no momento da conferência, onde mais de 400 alunos estavam reunidos, eles conseguiram identificar em questão de pouco tempo, a ponto de informar ainda as equipes de resgate, a ausência desses três alunos. As 94 escolas estaduais dos 25 municípios, que fazem parte do Núcleo Regional de Educação de Maringá, terão que passar por esse treinamento. Por enquanto, este é o segundo colégio em Maringá que faz a simulação. Orientações recebidas no interior da escola podem, inclusive, orientar ações fora do ambiente escolar. Nós temos uma norma que rege a importância de se ter uma brigada escolar, ou seja, professores treinados para orientar o corpo de bombeiros e as equipes de socorro no momento de atendimento e a importância de um plano de abandono, para nós conseguirmos realmente otimizar os nossos recursos e preservar a vida humana, no caso aqui do simulado, os alunos. João Gabriel foi o estudante que simulou ter se asfixiado pela fumaça e foi atendido pelos socorristas. É a primeira vez que ele participa de um treinamento. Vi como que é o trabalho deles, a realidade, como que funciona, tudo certo. E também foi muito real lá a situação, né? A fumaça, os bombeiros me tirando de lá, me colocando na maca, tudo certinho. Então a ambulância foi bem real. Um orgulho só para o paizão. E um ciclo que se repete, né? Há 30 anos, em 1989, eu estava no lugar dele como aluno do Colégio da Polícia Militar. E não tinha, não imaginava que no final da minha carreira eu teria a oportunidade de ser o comandante do Colégio da Polícia Militar e a honra de ter o meu filho estudando.